Olá pessoal, aqui vamos fazer agora a adubação foliar das nossas rosas do deserto, usando aqui o forte enxofre. É um fertilizante foliar, né, que vai nutrir as nossas plantas. Tá vendo aqui, ele é riquíssimo em nitrogênio, enxofre e sulfato. Então, nós usamos ele a cada 15 dias, né, ou seja, um domingo sim, um domingo não. Hoje é noite do sábado para o domingo e vou fazer agora a adubação, que eu gosto de fazer à noite. Aqui na minha rua tem bastante motos, graças a Deus, né, então vamos acostumando aí. Como que eu vou usar ele, pessoal? Eu vou colocar, como é plantas ornamentais ou folhosas, né, pode usar de 2 a 5 ml por litro. Eu geralmente uso o padrão de 5 ml por litro. Então, aqui nesse balde, eu já coloquei 3 litros de água, né. Então, eu vou colocar agora 15 ml do enxofre. Eu ponho ele aqui, pego a seringa, ó. Tá vendo a seringa? 20 ml, eu vou pôr 15 ml. Vou ver se dá para eu fazer com a mão. Aqui eu estou pegando, ó. É que com uma mão só é complicado, mas vamos fazer. Não quero fazer cortes no vídeo. Então, aqui, ó, 15 ml, tá vendo? Na seringa. Então, eu vou usar esses 15 ml aqui, ó, no balde de água. Coloquei os 15 ml. E vamos mexer. Eu vou usar para mexer o cabinho do borrifador. Do pulverizador, né. Mexendo bem. Vou dar um pausa para pegar um recipiente para encher a garrafinha. Vou pegar aqui o recipiente, ó. Colocar aqui, ó. No pulverizador. Já estamos aqui nas plantas. Já coloquei o pulverizador cheio. Agora vamos bombar. Pulverizador. E... Bater, pessoal, ó. Bate nas folhas, principalmente por baixo, ó. Tá vendo? Principalmente por baixo, no caldex. Pode bater também, ó. E assim vai fazendo em todas as plantas. Acabou a pressão, dá mais um pouco de ar. Tá vendo, ó. Pode bater nas flores, ó. Não tem problema, não. E assim eu vou fazendo em todas as plantas. E assim vamos adubar, fazer a adubação foliar. Tá certo? Tchau, tchau. Valeu aí por tudo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.